Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor Silva, tudo bem? E o nosso tema agora é, essa pessoa sente saudade? Sente minha falta? Vamos ver pessoal, se essa pessoa sente saudade de você, se ela sente a sua falta. Você vai trazer a energia dessa pessoa pra cá, você vai pensar nela e vamos descobrir se ela sente saudade de você, se sente a sua falta, tá bom? Olá pessoal, lembrando a vocês, tá? Se não combinar com a sua realidade, faça uma consulta particular. O WhatsApp é o 2199-703-7548. 2199-703-7548. Fazemos ou desfazemos qualquer feitiço, qualquer trabalho, em especialidade, amarrações amorosas, tá bom? Lembrando a vocês que não tem dinheiro pra pagar uma consulta completa, tem uma promoção onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico, via gravação de áudio pelo WhatsApp, sem necessidade de marcar uma consulta, tá pessoal? Esse é o canal Enigma do Oriente, tá? Eu sou o Igor Silva. Bom, vamos ver se essa pessoa sente saudade de você, se ela sente a sua falta. Deixa o seu like, compartilha esse vídeo, ativa o sininho pra você ser notificado toda vez que um vídeo novo estiver no ar, tá bom? Eu me chamo Igor Silva, esse é o canal Enigma do Oriente. Vamos tirar aqui, ó, um conselhinho da espiritualidade pra sua situação aí. E vamos descobrir se essa pessoa sente saudade de você, tá pessoal? Vamos ver aqui. Aqui, opção 1, opção 2 e a opção 3. Faça a sua escolha, coloca a sua energia aqui, mentaliza a pessoa e vamos ver se essa pessoa sente saudade, sente a sua falta. Vou dar continuidade pro vídeo não ficar comprido, pra quem escolheu a opção número 1, a pedrinha azul. Se essa pessoa sente saudade, sente a sua falta. Vamos ver? Deixa o seu like aí no vídeo, hein pessoal? Vamos descobrir se ela sente saudades, se ela sente a sua falta. Canal Enigma do Oriente. Bom, vamos lá. Pra você que opinou aqui pela opção número 1, se essa pessoa sente saudade, se ela sente a sua falta. Gente, a pessoa aqui, ela acredita muito nos seus sentimentos por ela, tá? Essa pessoa, ela não te deu valor no momento certo, só que ela não vai desistir de você. Realmente é que ela sente saudade de você, ela pensa demais em você. E vejo ela se movimentando, tá? Pra poder se reaproximar de você. E essa pessoa, ela tá buscando o equilíbrio dessa situação. Essa pessoa, ela tá vendo possibilidades de ir até você. Ela tá esperando o momento certo pra poder te pedir uma segunda chance. Uma nova oportunidade. Independente de você ter tido ou não alguma coisa com essa pessoa, é uma nova chance de estar próxima a ela, entendeu? E realmente eu vejo aqui que ela vai se reaproximar de você. Eu vejo sucesso nessa investida dessa pessoa e uma estabilidade e com isso superando qualquer problema que vocês possam ter tido. Com isso vem uma transformação, vem um florescer, tá gente? Vai vir um florescimento nessa situação. E a pessoa vai trabalhar, ela vai se dedicar a isso. Por quê? Se a pessoa tem um sentimento por você, sim. Ela sabe que se ela te levar a sério, você vai corresponder. Pode virar um relacionamento mais sério, pode até fazer uma família. Essa pessoa entende que você é uma pessoa pra casar, pra ter um relacionamento bem mais sério, entendeu? Longe de você, essa pessoa não fica bem, tá gente? Essa pessoa, ela tá sofrendo. Ela tá em conflito com ela mesma. E esse conflito que faz ela pensar demais em você e querer um recomeço, querer se aproximar novamente de você, tá? Vejo que essa pessoa, ela entende que ela tá no caminho certo, que você é sim uma pessoa boa pra estar ao lado. E longe de você, essa pessoa fica com o coração bem apertado e fica triste, tá gente? E vejo sim que ela vai trabalhar pra poder se aproximar, pra poder trazer uma estabilidade pra essa relação, para que ela possa ter uma nova chance de conquistar você, ou uma nova chance de reviver esse amor pra quem já teve, tá? Muito positivo aqui. Vamos ver qual vai ser o conselho do coração. Se essa pessoa sente saudade de você, ou sente a sua falta. Vamos ver. Olha aqui, ó. Você está no caminho cheio de espinho, mude a rota. Ou seja, longe de você, o caminho dela que é muito ruim, gente. Por isso que ela sente saudade, sente a sua falta. Porque ela não está no caminho certo, ela tá mal, como eu estou falando. Por isso que essa pessoa retorna pra sua vida. E esse é o conselhinho dela. E também pra você, né, gente? É um conselho que longe dessa pessoa, seu caminho não está legal. Tá bom? Fica a dica aí. Lembrando, não combinou com a sua realidade? Faça uma consulta particular. WhatsApp é o 2199-703-7548. 2199-703-7548. Fazemos, desfazemos qualquer feitiço, qualquer trabalho, especialidade, amarrações amorosas. Lembrando a você que não pode pagar uma consulta, fizemos uma promoção onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico, tá, gente? Sem necessidade de marcar consulta, tá bom? Bom, a opção 2 é a pedrinha branca. Se essa pessoa sente saudade de você, mentaliza a pessoa, vamos descobrir se ela sente saudade, se ela sente a tua falta. Canal Enigma do Oriente, vem pro canal que mais cresce, deixa o seu like, compartilha. Bom, vamos lá. Pra você que optou aqui pela opção número 2, se essa pessoa sente saudade de você. Bom, essa pessoa é uma pessoa que ela tá carregando o mundo nas costas, tá? O caminho dela está cheio de espinhos, então está muito longe de você, pensa demais em você, deseja estar com você. Longe de você essa pessoa fica insegura, ela está pensando com calma e com clareza pra poder voltar pra você, pra ter uma nova chance nesse amor, tá? A pessoa está no racional, pensa em você, ela sabe que errou, está querendo voltar, mas com mais verdade, está querendo voltar com mais honestidade pro seu caminho, entendeu? A ficha caiu e essa pessoa, eu vejo que ela vai sim, tá, tomar uma iniciativa. Ela tá com muita coragem, tem muito desejo por você e ela entende que agora ela vai conquistar o amor dela. Ou seja, você. Vejo aqui inícios pra quem nunca teve nada e reinícios pra quem já teve alguma coisa. Essa pessoa tem um grande sentimento por você, só que é uma pessoa que não fala, tá? Mas é uma pessoa que ela tem um desejo de crescimento com você, tem um sentimento profundo, tá? E vejo sim que essa pessoa tem um sentimento verdadeiro por você. E essa finalização que muitos aqui terminaram, houve um bloqueio, houve um rompimento, fez com que essa pessoa tivesse mais clareza e mais certeza do que ela tem por você. Por isso que ela vai agir com paciência, com bastante cautela e com sabedoria pra poder realmente vir ao seu caminho. Ela se encontra isolada no momento porque ela tá refletindo sobre a vida dela pra poder tomar atitude porque descobriu que te ama. Conselhinho pra vocês, vamos ver? Hoje pode ser o dia que você vai se surpreender. Olha isso, gente. Essa pessoa te ama, hein? Entenda bem isso. O universo está falando com você. Não combinou com a sua realidade? Faça uma consulta particular. WhatsApp é 2199-703-7548. 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer trabalho, qualquer feitiço, especialidade e amarrações amorosas, tá bom? Então, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo, marque o sininho. E, pra você que não tem condições de pagar uma consulta particular completa, tem uma promoção onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico, sem necessidade de marcar a consulta, tá, pessoal? Esse é o canal Onigma do Oriente, tentando ajudar você também. Opção 3, pessoal. A pedrinha marrom. Vamos ver aqui a pedrinha marrom? Então, se essa pessoa sente saudade de você, se sente a sua falta, mentaliza essa pessoa, por favor. Traz a energia dela pra cá. Canal Onigma do Oriente é o canal que mais cresce. Pra você, meu amigo, minha amiga, que optou por opção número 3. Se essa pessoa sente saudade de você. Gente, essa pessoa, ela tá louca pra te mandar uma mensagem, tá louca pra te mandar uma notícia. O desejo dela é vir na sua direção, trazer uma estabilidade. Ela quer se reconciliar com você, tá? Essa pessoa gosta de você. Ela quer você próxima a ela. É uma pessoa que ela acordou pra vida, tá? Aqui é uma pessoa que ela quer renovar as coisas. Ela sente a sua falta. Ela tá buscando um equilíbrio pra poder vir conversar com você. Tem uma conversa franca. E longe de você, essa pessoa fica totalmente imobilizada. Falta clareza pra ela. Fica indecisa. Fica muito parada. E com isso, ela perde as oportunidades. Mas ela tem muito apego a você. Pensa demais em você. Tem muito apego. Ela gostaria de estar ao seu lado, tá? É uma pessoa que... Ela vai se esforçar pra poder voltar pra sua vida. Por que isso? Porque longe de você, essa pessoa, gente, sofre muito. Se sente abandonada, se sente sozinha, fica perdida. Esse afastamento mexeu muito com a cabeça dessa pessoa aí. Esse término, esse rompimento, mexeu muito. Por isso que eu vejo ela com pressa de poder... Ela tá com muita pressa de poder resolver essa questão aí, tá? E vejo que ela vai agir com rapidez pra trazer uma mudança positiva. Aqui, eu vejo que essa pessoa sente tanta saudade que ela vai vir te ofertar amor. Ela vai vir se comunicar e vai vir falar sobre os sentimentos dela. Irá trazer uma notícia muito importante que vai realmente te deixar feliz, tá? E vejo que essa pessoa tem um sentimento muito forte com você, por você. Qual o conselho pra vocês dois? Escute o conselho de um amigo querido. Tá vendo? Tô te dando o conselho. Essa pessoa te ama, tá? Tem sentimentos e volta pra sua vida. Esse é o canal Enigma do Oriente. Eu sou Igor Silva. A minha gratidão a vocês que fazem do nosso canal sucesso. O universo, gente, responde tudo. Acredite em você, no seu potencial e siga o seu coração. Um abraço.